Hoje nós vamos fazer um treinamento DTP apenas de braços. Hoje vamos ficar no cross executando rosca bíceps com barra curvada e polia baixa e um tríceps francês com corda também na polia baixa. Esse é um dos treinos mais rápidos que podemos fazer, pois ficamos em um lugar apenas trocando a barra pela corda. O DTP, como vocês já sabem, consiste em uma pirâmide de 50, depois 40, 30, 20 e 10 repetições e depois o retorno dessa pirâmide novamente com mais 10, 20, 30, 40 e 50. Normalmente se descansa 1 minuto entre cada série de exercício conjugado, mas hoje eu abri uma exceção e resolvi fazer um treino realmente intenso. Então, eu simplesmente cortei o tempo de descanso entre as séries e fiz continuamente todas as repetições. É claro que ocasionalmente eu tive que fazer uma pausa para respirar no meio da série, um rest pause modificado se preferirem, mas mesmo assim eu gostei muito do resultado. Mas não se sintam obrigados a fazer isso também, apenas se se sentirem confortáveis com o desafio. Caso contrário, mantenham o padrão de descansar cerca de 1 minuto entre cada conjugado. 1. 1. 3. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 7. 4. 10. 10. 10. 13. 10. 11. sem descanso. Agora vou fazer um aeróbico lá na piscina com minhas pernas ainda tão destruídas do treino de ontem. Legenda por Sônia Ruberti